Onde nós estamos, Eduardo? Dentro da van. Que lugar nós estamos dentro da van? Na estrada bonita, Santa Catarina. Então, pessoal, nós deixamos o nosso frigobar aqui em Joinville para transformar, para converter para 12 volts. 4 volts. Nós deixamos lá e aqui a gente vai conhecer a estrada bonita, que a gente viu falar que é bem legal, bem bonita. Então, nós vamos ali conhecer, tá? Nós vamos aproveitar, deixamos ele lá. Enquanto arruma, a gente vai dar uma passeada aqui para conhecer e mostrar para vocês. Então, vamos lá. Quem vem de Curitiba, ó, tá? Estrada bonita, Rio Bonito, BR-101. E ali está a entrada dela. Estrada bonita, turismo rural, tá? Então, vamos lá, conhecer esse lugar. Para quem gosta, ó, uma pousada, café colonial, piscina, bem na entrada, tá? Como nós temos nossa casinha, a gente não fica em pousada, lógico, né? Eu vou descer aqui na estrada para vocês verem, bem bonita. Nossa, que lindo lugar aqui. Estamos começando. Deixei o Eduardo lá arrumando um negocinho no motorhome e vim a pé. Olha que lindo, pessoal. Olha que lindo, pessoal. Cuca, pães e o lugar aqui é bem bonito, ó. O Eduardo chegou com a pipoca e vamos continuar. Conhecer um pouco mais esse lugar. Conhecer um pouco mais esse lugar. só paramos aqui um pouquinho pipoca ali não sei se vocês curtem mas eu sou apaixonada por hortências olha que coisa linda olha e aqui o morro só olha que lindo isso aqui é um riozinho aqui na estrada bonita olha aqui que graça olha o que faz pessoal que dá um lugar deste vou começar na ponte aqui olha aqui que bonitinha olha isso pessoal que coisa mais linda olha e aqui que show pessoal olha muito bonito tá quem vier pra cá pra Jorvilha aproveita e vem curtir esse espetáculo aqui então pessoal tem um recanto aqui recanto diamante e aqui tem um lugar legal nós paramos ali com a pipoca eu acho que dá pra fazer até um wide camp aqui olha ali que legal e aqui ó me encanta olha que delícia tem um espaço com a mesa e aí eu acho que é olha pessoal aqui é o recanto diamante tá aí tem as taxas aqui ó 5 reais por pessoa só pra entrar visitar tá piquenique bebida 10 reais fazer churrasco no rio 15 reais por pessoa não sei se vai dar pra ver mas tem bastante peixe grande ali isso aqui é o senhor Zni? senhor Zni como que funciona aqui? então nós temos um camp e piquenique né e temos almoço, finais de semana e feriados e se o pessoal quiser vir de motorhome tem lugar pra ficar? perfeitamente, temos espaço pra ficar, temos banheiro, chuveiro, um lugar amplo, bonito e o mais importante, familiar, muito familiar que bacana, então tanto barraca, barraca também? perfeitamente, barraca também legal, então a gente vai dar a dica aí, como que é o nome aqui mesmo? recanto diamante recanto diamante, a estrada bonita por si só é um paraíso, temos aqui o recanto guerma, o recanto diamarta também, um lugar maravilhoso, todo lugar muito bom então aqui é pertinho de Joiville? perfeitamente, a gente fica no município de Garuba na verdade então tá joia, passou do asfalto pra cá Garuba, mas é um lugar maravilhoso obrigado, obrigado, viu senhor Zni? obrigado a vocês, tudo de bom, sejam bem vindos sempre obrigado obrigado beleza olha pessoal que lugar bonito pra quem gosta de natureza, gente, muito lindo, tá? esse lugar então vamos ver aqui, já vou subir ali, mostrar pra vocês, restaurante olha que lindo, as carpas aqui que lindas que lindas o que que é aqui, Jane? ali nós vamos num restaurante, tem chuveiro, banheiro e um playground e um beck ali pra gente olhar então vai lá, mostra pra nós tem uma escada ali tem uma escada aqui banheiro banheiro parece que aqui não é chuveiro acho que aqui não é chuveiro, é só banheiro mesmo, é bem limpinho que provavelmente põe mesa aqui também, né? banheiro 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 abençoar a nossa pipoca atravessou a ponte E assim nós vamos indo Nesse lugar aqui de Rio Bonito Lugar bonito mesmo, pessoal Vamos lá buscar nosso frigobar Pra poder partir Pessoal, não se esquece de inscrever no nosso canal Deixar aquele like Comentar se você gostou do nosso vídeo Dá uma força pra gente sempre